E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira, estou de volta aqui para fazer com vocês a questão 156 da prova rosa do Enem, questão de probabilidade, é uma questão muito trabalhosa. Então vamos fazer devagar para a gente acertar. Vamos lá? Vem cá, ó. Perdão? Vamos ler aqui, ó. Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente, sem reposição, duas bolas pretas de uma mesma urna, sem reposição. Show de bola? Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir. Urna A, três brancas, vamos sublinhar. Urna A, três brancas e duas pretas e uma verde. Urna B, é a seis bolas brancas, três bolas pretas e uma verde. Urna C, possui duas bolas pretas e duas bolas verdes. E urna D, possui três bolas brancas e três bolas pretas. Show? Malandramente, no dia da prova, o que você já faz? Já bota aqui o total, ó. Total da urna A, três, cinco, seis. Total da urna B, é porque tu vai precisar, né? Seis, nove, dez. Total da urna C, ó. Dois mais dois, quatro. Total da urna D, três mais três, seis. Tudo bem? Já deixo o total do lado, perdão, para a gente arrebentar. A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções. Então, são cinco opções. Opção um, retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. Opção dois, retirar aleatoriamente duas bolas da urna B. Até aí, tu tá feliz. Tá feliz, tá tranquilo, né? A partir daí, começa a brincadeira. Opção três, passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas. Então, na opção três, você passa uma da C para A. E aí, depois, tu tira as duas bolas pretas. Tá? Opção quatro, passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C. E, após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna C. Opção cinco, passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna D. Tô lendo até mais rápido, porque a gente vai voltar. Então, você tem cinco opções aí de escolha. Qual o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio? A pessoa deve escolher a opção. Aí, você vira e fala, meu Deus. Cara, essa é a questão do Enem. Você tem que pular e fazer outra, porque vai demorar. Em uma questão, você resolve cinco, na real. Você tem que calcular cinco probabilidades aqui. O Enem, ele veio para matar, roubar, destruir. Quem fala que o Enem é fácil, manda a fim fazer. Ah, o Enem é fácil. Vem fazer o Enem. Vem fazer. As questões de matemática não foram fáceis. Tem questão fácil? Tem. Mas teve muita questão com muito texto. Muita questão cansativa que não dava para o cara fazer no tempo de prova. Eu e o Marcão, a gente estava comentando sobre isso aqui. A gente resolvendo, trocando ideia e falamos sobre isso. Então, muito cuidado. A pessoa que fica falando, ah, vamos acabar com esse negócio de o Enem vai mudar. O Enem vai mudar, tem que ficar difícil. Porra, cara, impossível, né? O que é que fica impossível? Eu não sabe nem o que está dizendo. Então, mas vamos resolver aqui. Isso daí foi um momento de fuda aqui. Vamos lá. A prova dele veio difícil, tá? Veio difícil. Essa daí, por muitos, foi até considerada a mais difícil, né? Uma das mais difíceis. Essa prova veio. Tem umas questões que foram fáceis. Aqui mesmo no canal, você pode ver as 5 mais fáceis que nós fizemos. E outras que não estão nas 5 mais fáceis. Na solução, nós botamos fácil. Tá? Mas assim, tem questão muito complicada. A questão que é para tu pular. Por isso que eles abusam do TRI, né? Porque as fáceis vão fazer a pontuação lá em cima. Mas vamos lá. Olha. Primeira coisa. Eu vou fazer aqui a opção 1. A opção 1 e a 2, tranquilite. A opção 1, galera. Retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. Pô, tranquilo. Eu tenho que tirar duas pretas, né? Da A é preta e preta. A primeira a ser preta. 2 num total de 6, né? Por quê? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, a opção 1. 2, duas bolas pretas num total de 6 na primeira. Vezes. Quando você for para a segunda, você só vai ter uma bola preta. Porque é sem reposição. Então, vai ser uma em 5. Show de bola. 2 vezes 1 é 2. 6 vezes 5 é 30. Aí eu vou dividir aqui esse M baixo por 2. Tá? Isso daí vai dar 1 quinzeavos. Tudo bem? Então, a opção 1 tá dando 1 quinzeavos. Por enquanto, ela é a maior. Só tem ela? Vamos ver a opção 2, galera. Retirar aleatoriamente duas bolas da urna B. Então, duas pretas da urna B. A urna B tem 3 pretas. Num total de 10. Então, a primeira a ser preta vai ser 3. Num total de 10. Vezes. A segunda a ser preta vai ser o quê? 2. Num total de 9. Tudo bem? 3 vezes 2 é 6. 10 vezes 9 é 90. Ok? Show. Agora vamos dividir aqui esse M embaixo por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 90 por 6 dá 15. Então, isso é 1 quinzeavos. De cara, eu posso eliminar a opção 1 e a 2. Por quê? Ele quer o objetivo de obter a maior probabilidade. Pô, a probabilidade da 1 e da 2, elas são iguais. Então, elas não são as maiores. Por quê? Se a 1 for a maior, a 2 também é a questão anulada. Então, dá o print, dá o pause e vamos ver a opção 3 aqui comigo. Tá legal? Show? Deu o pause aí? Deu o print? Vamos ver a opção 3. Agora é que ele começa a brincar com vocês. A opção 3, galera. Eu vou fazendo assim. Eu vou fazendo aqui mesmo, que a gente vai pegando aqui. E aí, galera. Galera, nós vamos... Eu apago, você dá o print e a gente vai fazendo a 4 assim. Então, por enquanto, a 1 e a 2 já estão fora. Vamos ver a opção 3. O que diz a opção 3? Passar aleatoriamente uma bola da urna C para A. Então, você vai passar uma da C para A. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas. Calma aí. Primeiro, eu tenho que ver a urna C. A urna C tem duas bolas pretas e duas bolas verdes. Então, quando eu passar uma da C para A, ela ou vai ser preta ou vai ser verde. Então, eu tenho dois casos. Primeiro caso. Passando uma preta na C. Correto? Pegando uma preta na C e jogando na A. E depois, duas pretas na A. Ok? Então, vamos lá. Para eu escolher uma preta na C, para eu passar. Eu tenho duas pretas, um total de quatro. Então, é dois para quatro. Preta na C. Vezes. Muito cuidado, filho. Por quê? Quando você joga uma preta da C aqui, na urna A, eu tenho três bolas brancas. Eu tenho duas bolas pretas, mas eu vou passar a ter três bolas pretas. Por quê? Eu passei uma da C para cá. E eu vou continuar tendo uma bola verde. O meu total agora são sete e eu tenho três bolas pretas. Ok? Então, vai ficar como? Tirar duas pretas na A. Vai ser três de sete vezes dois de seis. Meu Deus, Renato. É isso. Eu estou vendo o primeiro preto a nascer, né? Aqui vai dar um. Aqui vai dar dois, que é metade. Aqui vai dar... Minha brincadeira vai ficar... Três vezes dois. Vou simplificar, né, cara? Dar um toque maior. Olha para cá. Vamos simplificar. Três vezes dois dá seis. Vai embora. Então, aqui fica um sobre quatorze. Dois vezes sete, quatorze. Ok? Só que o segundo caso, galera... Qual é o segundo caso na opção três? O segundo caso é o quê, galera? Pode sair preta ou verde. Sai verde na C... E duas pretas na A. Ok? Para sair verde na C... Dois em quatro, que é meio, né? Então, vou botar até aqui em cima. Dois em quatro é meio. Já vou botar direto, tá? Para a gente ficar a tempo. Meio... Vezes... Joguei uma verde aqui, ó. Aí... Aqui ficou com três brancas. Correto? A A ficou com três brancas. Duas pretas. E duas verdes, né? Porque tinha uma verde. Eu joguei uma verde e ficaram duas. E o total passou a ser sete. Qual é a chance de eu sair preto aí, galera? Dois em sete a primeira. Vezes um em seis a segunda. Show? Perdão. Agora, eu corto dois com dois. Fica um para quarenta e dois. Show de bola? Um para quarenta e dois. Maravilha. Agora, o que eu vou ter que fazer aí, gente? Eu vou ter que somar essas probabilidades. Tá legal? Eu vou ter que somar um quatorze com um quarenta e dois. Vou somar aqui em cima. Depois eu apago. Você copia. Um quatorze mais um quarenta e dois. Galera, catorze e quarenta e dois são múltiplos. Então, quando eles são múltiplos, o resultado é maior. Aí, eu boto o maior aqui e o númerozinho que está com ele. E divido quarenta e dois por quatorze. Vai dar três. Vai para cima. Três vezes um é quatro. Três vezes um é três, perdão. Quatro é a soma. Então, aqui vai ficar quatro para quarenta e dois. Então, a opção três, eu vou deixar separada aqui para a gente analisar no final. A opção três é quatro para quarenta e dois, a probabilidade. Ok? Meu Deus, Gerardo. Você copia aqui a soma, tá? Sominha, quatro para quarenta e dois. Um quatorze e quarenta e dois. Quando são múltiplos, você pode tirar o MMC ou fazer assim, que é a mesma coisa. Repete o quarenta e dois. Aí, você pega o quarenta e dois e divide só o outro número. Quarenta e dois por quatorze é três. Três vezes um é três. Quatro para quarenta e dois. Então, a opção três, a probabilidade é quatro para quarenta e dois. Ok? Mas ainda tem a opção quatro. Vamos lá. Engole o choro, cebola no olho, dá o teu print. Por enquanto, quem está ganhando é a três. Eu vou ter que ver a quatro e a cinco para analisar. Tudo bem? Dá o pause. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos fazer a opção quatro. Tá? Vamos lá. Engole o choro e vamos para a opção quatro. Opção quatro. Tá aqui em cima. Olha o que diz a opção quatro. Passar, aleatoriamente, uma bola da urna D para C. Então, você vai passar uma da D para C. O pensamento é o mesmo. A urna D tem três brancas e três pretas. Então, quando você for passar da D para C, pode ser o quê? Tem dois casos. Primeiro caso, vai uma preta da D e depois duas pretas. Você tira, normal, duas pretas na C. Tudo bem? E o segundo caso vai o quê? Uma branca e tira duas pretas na C. Febola? Então, vamos lá. Preta na D. Quantas pretas eu tenho aqui, galera, na D? Três, um total de seis, que é metade. Vou botar aqui em cima. Três para seis é metade. É meia-meia. Né? Vezes. Agora, alto lá. Mesmo pensamento. Eu peguei uma bolinha da D e vou acrescentar na C. A C, ela tem duas pretas. Como eu botei uma preta da D lá, preta ela passou a ter quanta, gente? Fala três. Três. Maravilha, gente. Pretas são três, né? E brancas, ela continuou tendo duas. Brancas não, perdão. Na seção verde, né? Verdes, ela continuou tendo duas. Só que o total eram quatro. Passou a ser cinco. Então, como é que vai ficar aqui para eu tirar duas pretas? Três de cinco vezes dois de quatro. Essa é a reposição, né? Maravilha. Show de bola, então. Então, vamos brincar aqui. Vamos lá? Comigo. Três de cinco vezes dois de quatro. Simplificando aqui, fica um e dois. Então, a minha brincadeira aqui. Um vezes três vezes um dá três. Dois vezes cinco vezes dois vai dar dez e vinte. Três vinte avos. Show de bola aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esse foi o primeiro caso. Agora, nós vamos ver o segundo caso. Engole o choro. Essa questão já teria pulado. Fez certíssimo na prova. Correto? Porque demora muito, muito trabalhosa, tá? Foi uma das mais trabalhosas. Segundo caso. Vamos lá. Segundo caso. Preta da D. Segundo caso é a. Tirou uma branca da D, né? E duas pretas de C. De C. Show de bola. Branca da D vai ser meio. Porque três e três vai ser meio de novo. Três para seis. Vezes. Aí tem que tomar cuidado, né? Por quê? Na C tem duas pretas. Vai continuar tendo duas pretas porque entrou uma bola branca. E vai ter três brancas. Logo, o total serão cinco. Aí, preta e preta vai ser agora. Dois em cinco. Vezes. Um em quatro. Maravilha. Show. Perfeito. Dois em dois vai embora. Um em cima e um embaixo. Isso daqui dá um vinte avos, né? Agora, a resposta vai ser a soma aqui dos dois. Porque é um caso ou outro, né? Três vinte avos. Mais um vinte avos. Isso já dá quatro vinte avos, ok? Quatro vinte avos é a opção quatro. Aqui deu pra fazer. Então, eu vou botar aqui que a opção quatro. É quatro vinte avos. Opa! Olha pra cá. Maldade. Olha o método MPP entrando na tua mente pra tu não precisar fazer a divisão. Galera, repara. Comparando a opção três com a quatro. Como os numeradores são iguais, onde embaixo for menor vai dar o maior número. Por quê? Quando em cima é igual, embaixo sendo menor, abre mais, né? Vai dar o maior número. Então, como embaixo do opção quatro tá vinte, a opção três já tá fora. Ué, por que a opção três tá fora, Renato? Pô, gente, pensa comigo. Meio é zero vírgula cinco. Um terço, um quarto, é zero vírgula vinte e cinco. Quem é maior? Meio. Por quê? Porque o dois, ó, era menor. Quando os numeradores, os caras de cima são iguais, quem vai gerar o maior resultado na divisão vai ser o que tiver o menor número. Então, a opção três, como tem o maior número, ela está descartada. Por enquanto, quem tá ganhando é a opção quatro. Já analisei. Sentiu aí, ó? Cheirinho da maldade? Show. Método MPP. Dá o teu pause, copia. Vamos à opção cinco. Vamos lá. Eu falei pra vocês no início, pra evitar a gritaria. Então, vamos lá. Vamos à opção cinco aqui. Dá o teu print. Vem comigo, ó, opção cinco. Ó, o que que diz a opção cinco? E assim, você que acompanhou a gente na semana da premonição do Enem 2018, você viu esse método de analisar as frações, porque sempre cai no Enem, nós ensinamos vocês. Tá legal? Agora, se você quer aprender, aqui embaixo tem o link do nosso curso de 2019, matemática pra passar no Enem. Vai lá e vem estudar com a gente. Também tem um material aqui embaixo sensacional. Uma apostila com 210 questões comentadas de matemática pra você arrebentar. Então, vai aqui embaixo, baixa, vambora. Tamo junto. Opção cinco, ó. Passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D. Então, você vai passar agora uma da C para a D. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna D. Ai, Jesus! Vamos lá. Gente, como eu vou passar da C para a D, a C tem duas pretas e duas verdes. Então, eu posso passar uma preta ou uma verde. Então, vamos lá. Primeiro caso, mesma coisa. Primeiro caso. Preta na C e duas pretas na D. Ok, ok? Deixa eu olhar mais pra cá. Preta na C e duas pretas na D. É isso que ele quer? São duas pretas pra ganhar. Então, vamos lá. Preta na C, galera. É metade. Por quê? Tem duas pretas e duas brancas. Então, é metade. Preta na C é metade. Vezes. Agora, tem que tomar cuidado, ó. Eu peguei uma preta da C e vou acrescentar na D. A D, ela tem três brancas e três pretas. Ela vai continuar tendo três brancas. Só que pretas, ela tinha três, vai passar a ter quatro. Porque entrou mais uma. E o total serão sete. Show de bola? Agora, vamos lá. Como é que vai ficar essa probabilidade? Preta e preta. Quatro em sete. Vezes três em seis. Coisa linda. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou simplificar o dois com quatro. Aqui vai ficar dois. E, por enquanto, eu vou deixar isso daqui assim, ó. Seis pra quarenta e dois. Tá? Depois eu simplifico. Se der. Tá? Bato um sete. Simplifico daqui a pouco. De repente, o denominador da outra fica igual. Vamos ao segundo caso. Qual é o segundo caso? A urna C, ela tem bola preta ou branca? Ou verde, perdão. Já saiu uma preta na C. Agora vai sair uma verde na C, correto? Verde na C e duas pretas na D. Na D vai ter que sair duas pretas. Não tem jeito. Verde na C é meio, que nós já vimos. Vezes. Vezes. Agora, ó. Entrou uma bola verde aqui. Então, na urna D, ele tinha três brancas. Continuou. Continuou com três pretas e ficou com uma verde. Num total de sete. Preto e preta vai ficar três sétimos vezes dois sextos. Coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Corto esses dois com esse dois. Correto ou não? Corto esse dois com esse dois. E aí, a minha brincadeira vai ficar o quê? Três, correto? Sobre quarenta e dois. Três sobre quarenta e dois. A minha brincadeira. Show de bola? Show de bola, show de bola, show de bola. Matou aí. Quando sai a verde. Cortei aqui o meio. Três sobre quarenta e dois. Agora, meu anjo. O que vai acontecer aí, gente? Eu vou somar as duas, né? Deixa eu apagar aqui. Vou somar as duas. Pra ficar legal. Vamos lá? Vamos somar, viu? Como foi a maldade? Seis quarenta e dois. Mais três quarenta e dois, né? Isso dá nove pra quarenta e dois. Ok, ok. Vou dividir agora. Eu vou dividir por três as duas. Ou seja, a opção cinco é três pra quatorze. Show? Eu vou botar aqui. Que a opção cinco é três pra quatorze. Show de bola? Não simplifiquei porque com certeza daria igual. Dá o teu print aí e vamos analisar. Então, agora que nós encontramos todas essas probabilidades, nós vamos fazer o quê? Eu tenho que ver que é maior. Quatro a cinco. A opção quatro é quatro vinte avos. E a opção cinco, pessoal, é três quatorze. Eu vou ter que analisar. No método MPP, o que a gente ensina pra vocês? Primeira coisa. Tu pode simplificar aqui agora. Tu vai fazer uma análise. Eu não simplifiquei antes pra poder analisar o quatro com quatro. Pegou uma maldade. Isso daqui, na real, é um quinto, né? Eu quero saber se um quinto é maior ou menor que três quatorze, né? Malandramente, é melhor dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então, eu vou ver se um quinto é maior que três sobre quatorze. Pega aqui o método MPP pra tu não sofrer. Um quinto é maior que três sobre quatorze? Pra você saber, não precisa dividir. Basta multiplicar cruzado, ó. Quatorze vezes um é quatorze. Cinco vezes três é quinze. Se a resposta aqui for sim, um quinto é maior. Se a resposta for não, três quatorze é maior. Foi? Então, aí, ó. Quatorze é maior que quinze? Não. Então, um quinto não é maior que três quatorze. Então, quem é a maior? A maior é três quatorze. Essa é a maior probabilidade. Gabarito, letra E. De essa eu pulei no Enem, né? Porque, francamente, é Enem. Porra, não dá tempo, cara, do cara fazer isso. Aí é o cara malandro. Vai pular, vai deixar por último. Aluno do MPP vai aprender isso tudo na íntegra no nosso curso matemática pra passar no Enem. Show de bola? Finalzinho aqui, só recapitulando, galera, pra ficar redondinho. Você poderia ter dividido, mas a gente não fala pra dividir. A gente fala o quê? Compara. Um quinto é maior que três quatorze? Multiplica cruzado. Sempre mantém esse aqui, ó. Quatorze vezes um é quatorze. Cinco vezes três é quinze. Quatorze é maior que quinze? Não. Então, um quinto não é maior que três quatorze. Logo, três quatorze é maior. Então, três quatorze é a maior letra E. Show de bola? Fiz sem dividir. Maravilha, né? Ufa! Finalmente. Então, gente, ó. Essa foi a maledita questão 156. Questão muito trabalhosa, tá legal? Mas matamos aí que matemática é o quê? Pra passar. Valeu, gente. Tô ficando por aqui. Não esqueça de baixar a apostila aqui com 210 questões, comentários de matemática. E vem estudar com a gente. O link tá aqui embaixo do nosso curso matemática pra passar no Enem 2019. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.